Olha lá, olha lá, a carinha do Duran. Irmão, o Phoenix, cara, e essa série foi foda porque o Phoenix em nenhum momento foi um problema, tá ligado? Momentos em que a nova geração bateu de frente com os velhotes da NBA, com a velha geração. Então a gente vai ver aqui, Antônio Edas versus Duran, Jason Taylor versus LeBron, Trae Young versus Stephen Curry. Bom, o velho sempre passa o tempo, né? O novo sempre vem, né? Não tem jeito. O novo, ele sempre vem. Olha lá, olha lá, a carinha do Duran. Irmão, o Phoenix, cara, e essa série foi foda porque o Phoenix em nenhum momento foi um problema, tá ligado? Fomejado. Vai ter revelia? Tem que ter revelia. Uau! O que é isso? Um choque de gerações. Westbrook não para com esse bagulho de rock a baby, né, velho? Na cabeça dele isso deve ser incrível. O Zé Jao mandou cinco reais. Opa! O que o Vc achou da série do Lakers? X Nuggets. E o que o Lakers precisa para melhorar? Manda... Cara, em salve, salve. Tamo junto, mano. Tamo junto, João. Cara, então, eu li uma opinião do Corneta sobre o... O Davi Haynes não ser esse merda todo. Tipo assim, primeiro que o Corneta tá maluco. O Davi Haynes é sim uma merda. Mas ele não é essa merda toda. Mas ele é ruim. Mas o Doc Reeves é pior. Então, calma. Brincadeira. Bom, o que eu tô dizendo é o seguinte. A minha parada é que o elenco do Lakers, ele não é tão ruim assim. Tipo assim, os jogos contra o Denver não foram ruins. É que o Denver é um time melhor treinado, tá ligado? Porque, obviamente, eles têm peças melhores. Mas eu acho que o treinador fez muito mais diferença do que as peças. Deu pra entender ou não? Tipo assim, em todos os jogos, o time do Lakers jogou bem, mano. Principalmente no começo do jogo. Tipo, abrindo vantagem. Eu vi meio que de relance. Eu não fui buscar os números pra ver legal. O Lakers teve vantagens no placar em todos os jogos. Tipo, ah, Jota, mas segurar a vantagem é foda. Não é isso que eu tô dizendo. É que assim, não teve um jogo que o time do Lakers entrou num buraco. Assim, caralho, os caras são muito melhores que a gente, rapaziada. Não vai dar. Em todos os jogos, a sensação era que dava, tá ligado? Só que aí não deu. Só que aí não deu. Mas tá tudo bem. É um time melhor o Denver, né? E ponto. Aí não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Não é peidar, não é pipocar, não é nada disso, mano. É que se tivesse um treinador melhor que faz ajustes melhores, entendeu? Olha o meu caralho. Mano, essa jogada é muito foda, mano. Porque ele finge... Bate com... Né? Olha lá, olha lá. E dá risada. Congratulado. Carey contra o... Contra o Kobe, mané. Caralho, é, filho. Olha o Kobe, mano. Dando a vida no servidor. O Kobe Bryant é um dos melhores jogadores de defesa no Lakers. Essa bala do Kairi é cinema. Cara, olha a demora que ele tem pra arremessar, mano. Tipo assim, ele tem que ficar totalmente equilibradinho pra arremessar, tá ligado? F... F... Ué, Banyama! Ué, Banyama! Ué, Banyama! Olha o que Anthony Davis fez que eu rompí. A boa quadra do Incision Tournament. Quem discorda é maluco. Banyama! Banyama! Tyrese Halliburton, do downtown! Timeout box! É uma jogada de 8 pontos! O amigo Cam Thomas com ele. Dando ao Nurkic de sair daqui, eu quero isso. Durant... trabalhando... Thomas... Descobre um pé... Banyama! E o Kevin Durant diz... Mini! Não, e eu falo isso da quadra do Incision, não é porque ele é bonita, não. Tipo assim, cara, que beleza absurda. Eu nem acho ela tão feia, mas eu acho que ele é muito... Tem muita personalidade. Durant, up and over! Wimben! Entendeu? Essa que é o meu ponto. O bom é o Ken Thomas, né? O Ken Thomas que é um dos jogadores mais... Balrog da história da NBA. A bolha. O único ano que o Lakers do Lebron funcionou aí, ó. Quase 10 anos. É Eric Pascal. Baixe na massa, garoto. Olha o que está feito aí. Baby Jaylen Brown. Baby Jaylen Brown, mano. Caralho! 2016, isso? Pô, eu acho que esse jogo o Celtic ganhou, inclusive. Não ganhou ou perdeu? Não lembro qual foi o Bradley ali. Teve um jogo que o Celtic ganhou na temporada lá dentro da casa deles, né? Que eles bateram o recorde. Não lembro se foi assim. Olha o Marcos Smart, ele. Baby Smart. Esse verde do Celtic não dá? Porra, esse é top 3 camisa do Celtic. É a minha opinião, obviamente. Você pode discordar. Top 4. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Esse Lebron aí, ó. Esse Lebron aí é assustador. Isso aí me dá pesadelos até hoje. Nossa! Caralho, quando o Anthony Davis quer, né, velho? Quando o Anthony Davis quer, esquece. Olha o Jamoran. Baby Moran. Baby Moran, velho. E o Balde! Moleque, eu tinha esquecido que o... Que ele tinha jogado no Pelicano, mano. E se isso é de Giannis... Não, é de López. Parece que é o nome dele da família Ball? Lonzo, Lonzo, mano Tinha esquecido que ele tinha jogado no Pelicano Doble bloco Toma, toma Ó o vovozinho Todo bonitinho, querendo fazer bandejinha Você vê que o moleque é novo, né? Você vê que ele é, tipo assim, um moleque que é baby Ele dá o bloco em alguém que ele é muito fã com certeza E ele esquece da bola, ele comemora, tá ligado? E throws it down! E throws it down! Uau! Mais lembranças que eu tenho desse jogo Only 20, cara, quem lembra quando ele só tinha 20? Nossa! O que é isso? Culver, mano? Culver, velho Acho que é porque eu não vejo esse jogo não, velho Por onde anda? Por onde anda? O que é isso? Ah, que bandeja é essa? Meu Deus, meu Deus A bandeja que os caras colocaram Têm umu Gostou Great job by Hero I'm not sure you're snortling I'm not sure Don't leave Danny Green wide open Butler, here comes the double team Back out Robinson Stolen by James James drives Goes inside and throws it down No, but this is a flop for a reason He has reason to No, he doesn't Did he Did LeBron utilize his right arm? He did not extend it that much Stop Caralho, moleque! Olha o Paul George, olha o Paul George, oh oh, Prime Harden, caralho, quem viu viu, né, quem viu Howard viu, quem não viu, só lamento, mano, esse kit do Cavs é absurdo, nossa, o Gobev ficou de xeré, cara, baby don't, mano, baby baby baby, mano, ih, ih, fala do Alvarado, porra, cara, o Crispo levantou o bracinho ali de propósito, tá, pra sobrar um cotovelinho, tá, o Alvarado, o bom Alvarado, o operário da bola, cara, acabou de formar muito boa com o Alvarado, fala dele. Tchau, tchau.